Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês bem sabem, o Passarela Rio Mar está chegando e a gente vai mostrar em primeira mão cinco tendências que vão bombar nesse outono e inverno. Vamos comigo? Com certeza vocês ouviram muito falar no lurex nessa última temporada. Então, anota aí porque no inverno ele vem com tudo. Nessa proposta que a gente fez aqui na Aline, optamos por um look monocromático onde tudo é da mesma cor do mesmo tecido que tem essa pegada moletom que se faz tão presente nesse inverno. Anota essa dica. A dica agora vai para vocês, rapazes, que não sabem o que escolher na hora de se vestir. O look é prático, muito usual, né? A dica é escolha peça de cima que combine no mesmo tom e na mesma lavagem da peça de baixo. Pronto, dá para usar fechado, dá para usar feito eu aqui com a camisa listrada, enfim, apostas. Alerta de tendência. O plissado, o maxi colete, formando um look total black, está super em alta. E claro, para completar, não podia faltar um elemento de moda que a gente está amando nas passarelas pelo mundo. Esse óculos. Gente, esse estilo mais retrô, gatinho, está super em alta. O Pierre de Coque, com certeza, é uma das estampas desse outono-inverno. Assim como o xadrez Tartan e Príncipe de Gales. Nessa calça, com corte de alfaiataria e pantalona, a gente apostou fazendo a combinação com a camisa vermelha, que o vermelho vale a posta nessa estação. Xadrez. Sem dúvidas, é uma peça-chave para vocês aproveitarem nesse outono-inverno. Nossa aposta aqui foi nesse tom, mais de vermelho, um pouco vinho, sabe? Um xadrez menorzinho. Porque vocês têm certeza que vocês também ficam sempre naquela dúvida. Dário, o xadrez só me remete ao São João. Não, esquece isso. O xadrez vem desde a pegada grunge, dessa música, a uma pegada também social. Então, pessoal, anotaram todas as dicas? Agora é só escolher a tendência que mais combina com você e se jogar nesse outono-inverno. Até mais!